Matilde, você tá passando batom? Ah, é pra dar uma cor nos meus lábios. O que você acha, Maurício? Ficou pavoroso. Matilde, a senhora não tem mais idade pra passar batom. Não é o que o seu avô pensa. Matilde, por que você não botou a mesa ainda, velha espantosa? O Guilherme ainda não chegou. Bom, mira, assim sobra mais pra gente. E o Sebastian, já veio? Já. Chegou mais cedo do que de custando. E parece que já comeu no hotel. Sr. Kondi, o senhor não está notando nada de diferente em mim? Não. Quer dizer, tá mais horrorosa do que nunca, né? Mas ontem, o senhor me fez entender que estava interessado na minha pessoa. Como é que ia? Mas, faça-me o favor, olhe-se no espelho, ô rainha das rugas. Mas o que deu nela? Quem gosta de velho é cabelo branco. Ai, você não devia entrar no meu quarto sem bater. Eu sou uma mulher casada. Seu marido ainda está no escritório? Ou será que foi se encontrar com a sua irmã? O que diz, Sebastian? Dora, graça. Por que você acha que o Guilherme ter chegado tão atrasado todas as noites? Ele bem pode ter ido se encontrar com ela, não é? Mas então ele sabe onde a Celina está? Você ainda duvida, é? Ai, como eu queria que o Conde descobrisse onde está a Celina. E você, Sebastian? Você sabe onde ela está? E se souber? Me diga, Sebastian, você não é meu amigo? Isso vai depender de você. Depender do quê? Graça, eu não sou bobo. Eu sei que a Ana Francisca tem feito muito dinheiro vendendo esses bombons que ela tem vendido aí ultimamente. Com esse dinheiro ela vai conseguir reabrir o processo. Vai ser a revanche. Mas o que eu tenho a ver com isso? Tem que você é esposa do Guilherme. Eu quero que você espione ele pra mim. Se você me contar o que a Guilherme pretende, eu lhe digo onde está a sua irmã. Ah, mais uma máscara pra minha cutis ficar perfeita. Ah, dona Jezebel, a senhora não precisa de nenhuma máscara. Já nasceu tão bela. Ah, Eva Menonhas, você é tão gentil. Mas tão gentil que vou até esquecer que você me expôs na frente da cidade inteira, contando as minhas intimidades. Mas eu acho que ninguém acreditou. Não é? Dona Jezebel, é sobre isso que eu gostaria de lhe falar. Sobre a sua declaração de ontem. Eu passei o dia pensando. A senhora está madura, mas não é de se jogar fora. Aliás, é a fruta madura que dá bom caldo. De modo que, se a senhora quiser me dar um beijo estalado, eu cedo. É fora daqui. É fora daqui. É fora daqui. Eu me sopro. Achei que ela estava louca por mim? Ah, mas o que foi que aconteceu comigo? Foi o pompom. Foi o pompom. Mais uma. Na conta daquela viúvinha. Ah, eu vou acabar com aquela viúvinha. Ah, a fruta madura. Ah, o que? Ah! O que? Tchau.